3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Vamos conhecer o pessoal, deixa eu ver se eu consigo descer aqui, peraí, que eu fiz uma cirurgia no joelho aqui, tá meio difícil aqui. Vamos conhecer o pessoal porque, na verdade, a gente não conhece a galera aqui, é sempre um prazer ter o pessoal aqui, a gente precisa conhecer o pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês pela presença, tá? Obrigado. Tudo bem? Oi, tudo bem? Não, não, mas é ela aqui, tudo bem? Seu nome? Jéssica. Jéssica, você é meio simpática, viu? Obrigada. Você tá meio incomodada? O que que é? Nada. Pessoal de Rio Verde é simpático, né? Assim mesmo? O que que é? É CC? Não é cocô? Não, sem passar mal. Você veio com quem, Jéssica? Eu vim com minha irmã. Obrigado. Você veio com a sua irmã? Aham, e com a amiga. Cadê a irmã? Ah, tá ali, legal. Você é bem simpática, viu? Obrigada. Nossa, mas seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Ah, é Garnier? Que legal, não sabia, mas é por isso que tá bonito. Ah, acertou? Ah, sim. Seu sapato é tão bonito, viu? Obrigado. Obrigada, obrigada. A gente já conversa, tá bom? Tá. Tá bom. Tá bom. Obrigado, viu, Jéssica? A gente já conversa. Vai lá, Edu. Ai, meu Deus. Falei pra você passar perfume. Tudo bem? Tudo bem. Bom, cara, prazer, viu? Obrigado por ter vindo no show. Você tinha me falado, aquela hora eu esqueci, é... Seu nome mesmo, né? Bonilha. Bonilha. Você veio com quem mesmo? Com a família. Com a família. Que legal. Tá gostando do show? Cheiro que é esse, hein? É o mesmo cheiro. Cheiro bom. Bom, né? É. É cheiro do quê? Cheiro bom. Cheiro bom. Cheiro bom, gostou. Obrigado, obrigado por ter vindo, viu, cara? Depois eu te conto perfume, mas não pode passar muito, porque senão o pessoal fica perguntando. Faz isso. Tá bom. Faz isso, faz. Depois ele fala. Solta aqui minha mão pra eu continuar o show. Valeu. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Denise. 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 A sensação é boa, não é, Denise? É. Não é? A sensação da hipnose, esse estado é gostoso, não é? É. É. Denise, deixa eu perguntar quantos dedos você tem em cada mão. Pergunta até ridícula, viu, Denise? Mas só pra saber. Um em cada. Quantos você tem? Quantos dedos? A pergunta é quantos dedos você tem em cada mão. Cinco em cada mão. Claro, cinco, normal, todo mundo tem, né? Cinco mais cinco. Dez. Levanta as duas mãos, Denise. Eu vou passar aqui assim e você conta em voz alta, tá bom? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Depois do dez é o quê? Onze. Ela esqueceu do dez. Você tem onze dedos, então. Não, não. Hã? Tenho dez. Não, mas conta de novo. Você conta ou conta? Vai lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove. Bete. Não, foi onze. Ela vai falar lá. Calma aí, moça, peraí. Calma aí, moça. Não, vai. Ela tá esquecendo do Bete. Que Bete? Da onde? Tem o Bete depois do seis. Conta você, vai. Conta você, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito, nove, dez. É. É. É um, dois, três, quatro, cinco, oito, nove, dez. Agora foi pra doze. Agora tem doze. Que nem a Branca de Neve. Sabe a Branca de Neve? Branca de Neve e quantos anões? Bete. Bete Anões, é. Bete Anões, tá certo? É o básico, né? Aprendi isso na pré. É, que nem a semana. Quantos dias tem a semana? É porque ela não sabe. É Bete. Quem não sabe... Aprende aonde isso? Eu não aprendo. Na escola. Quem não sabe é o quê? Porra, né? Vocês não aprendem, não. Eu sou professora, como é que eu não sabia? Você é professora? É pro... O que que é? Hã? Eu sou professora, como é que eu não sabia? Ah, peraí. O James Bond. Você conhece o James Bond, aquele espião? Conheço. É o 00... É o 00Bete, tá certo. Isso, peraí. Vou aqui, primeiro. É, gente, explica pra ela. Não. É, tá, vai. Deixa eu perguntar. Tudo bem, seu nome? Você lembra o nome? Ops, olhos abertos. Qual é o seu nome? Depois você lembra, então. Mas você conhece os dias da semana? Você veio com quem? Bugou. Você conhece os dias da semana? Segunda, terça, quarta... Quinta... Seu nome? É Bruna. Bruna, você veio com quem? Vim com a minha mãe. Cadê a sua mãe? Ela tá ali. Entendeu? Hoje é sábado, né? Sábado. É, e ontem? Foi o quê? É, aprendeu. Aprendeu isso, aprendeu. Toca aí, toca aí vocês duas. Aprendeu isso, é. Aprendeu, vai. Continua aqui rapidinho. Vai lá. Seu nome? Legatiche. Ah, meu Deus. Pera, vai. Por que o pessoal tá rindo? Não sei. Ah, mas você é conhecido? Sou. Parece que te conhecem, né? Aham. É, seu sobrenome, qual que é? Tixa. É Tixa. Tixa. Tixa, Tixa, Tixa. É. Você, parece que você é famoso, cara. A galera tá... Você é famoso? Sou. Ó, que legal. Você tem Instagram, essas coisas? Tem. Qual o seu arroba? Tixão Lala. Tixão Lala! Não, tem que tirar foto. Tixão Lala. Tem que tirar foto. Tem que tirar foto. Tem que tirar foto. Tixão Lala. Você veio, peraí, você veio com quem, Tixão Lagartixa? Com a minha esposa e... Ah, tua esposa, tá. Qual que é o nome dela? Talita. Talita. Do quê? Dantas. Do quê? Cruz. Ah, então ela não levou seu nome. Ah, só isso. Não levou o nome dele. Não levou seu nome? Não, a foto, a foto, André. Vamos. Vamos pra foto, vem cá. Vem cá. Vai ser um prazer tirar foto. Obrigado. Vem cá. Vamos tirar foto com a gente? Pega aí. Só desce um pouquinho você aqui, desce ali, só pra gente... Olha, Sani, só segura aqui. Deixa eu só levantar aqui e passar aqui. Bruna, senta aqui. Obrigado. Senta aqui, Lagartixa. Não, não, você fica aqui. Fica aqui. Vai lá. Fica aqui. A gente vai tirar uma foto, peraí. A gente vai tirar foto. A gente vai tirar foto. Marca a gente lá, tá? Marca a gente pra gente ficar famoso. Valeu. Ligando o som? Obrigado, cara. Famoso. Ó, naqueles momentos mais íntimos, como que sua esposa te chama? Ticha. Ticha, Ticha. É o Ticha. É o Ticha. Tá dentro dos padrões. Tá dentro, legal. Porra, obrigado, viu? Vai. 3, 2, 1, olhos abertos? Olhos abertos? É, é o boneco no posto. Isso aí. O que aconteceu aí, irmão? O que foi? O que você começou a dançar? Você viu o seu nome? Eu comecei a dançar. Começou o seu nome qualquer? Tony. Tony, você veio com quem? Eu vi com o meu amigo. Cadê o amigo do Tony? Ah, estão os alunos aqui. Meu, o show é de hipnose, não é de dança, irmão. Mas eu não dancei. Não, não. Foi eu que dancei. Senta aí. Tony tem nome de boneco de posto mesmo. É, porra. É, não pode, cara. Porque é normal, tá? A gente solta a música pra vocês se divertirem. Mas às vezes a pessoa quer dançar, mas não pode. Atrapalha o show. Porque o show é de hipnose. Quando a pessoa quer dançar, ela atrapalha o show. Ah, não é possível. 3, 2, 1, olhos abertos. Que isso? Não, André, não dá, não dá, não dá. Não, colocar de castigo, né, irmão? Não, colocar de castigo. Vai lá, Sany. Vamos de castigo. Você tá sentado aonde? Puta merda. Bora. Ah, vai lá. Eu tenho que te colocar de castigo, viu, Tony? Aonde ele tá sentado aí? Aonde? É. Não pode, cara. Ô, Jorge, o que você achou dessa palhaçada aí? Jorge? Loucura, hein? Tá doidão. Obrigado, Jorge. Você é a gente pôr pra caramba. Não, não é Jorge. Não, o cara é... É Jorge? Não, é gatinho. Ah, desculpa. Caralho, é lagartixa. Legal, esperar aqui. Não teve o negócio hoje, né? É, então, na verdade... Pô, legal, gostei dos dias da semana. São quantos dias mesmo? Você não aguenta mais falar, né, que é bete? Ela não entende. Ela não... O que que é? Não existe. Bete é nome do quê? Sei lá, de um jogo. De um jogo. Não, não sabe. Não sabe. Não pode, né, Sony? Vai. Já solta, vai. Por quê? Não, porque é complicado. É, tudo bem, mas a gente vai deixar pro... Porque a galera tá boa, a gente deixa... Não, tá ótimo. A gente deixa pro... Não, Rio Verde, hoje, tá sensacional. Sensacional, sensacional. Então, vamos lá que a gente vai... 3, 2, 1, olhos abertos. Olhos abertos. Na balada, você não faz sucesso assim, não, irmão. Sério. O que que é? De novo? Eu que pergunto. De novo? Você tava de castigo lá, irmão? Não pode, cara. Você tava lá... Senta aqui, vai. Vou te dar um boi. Joga, mete o pó já de uma vez. Ele tava lá do outro lado, de castigo. É, senta aí, vai. Senta aí, senta aí. A gente vai mostrar pra vocês o pó. Jogar o pó, peraí. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui, ó, um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É gostoso, né? É bom? Você fica... É bom? Não é bom? Não é bom. Jogou o pó no rosto, entra em hipnose. É muito gostoso, né? É show de bola. Tudo bem. Jorge, você atrapalhou o show que você ficou... Galera mais famosa que a gente. Hã? Jorge, não. Jorge, não. E ela é professora ainda, sabia? Ela falou. Dorflex melhora depois. Daqui. Tudo bem? Peraí, deixa eu ver aqui, eu dou uma posição para o pessoal enxergar ali. Peraí, ó. Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Dormir. Mas eu não consigo fazer você dormir. Abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão, ó. Sua mão está cheia de pó hipnótico. Esse pó, se você joga no rosto, você dorme. Se não, a gente fica com... Caramba, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.